Música Bom, e o programa Bárbara Cara 2021 começa com o pé direito. Ao meu lado a dermatologista doutora Camila Dantas. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre melasma. Doutora, o que é o melasma? Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite mais uma vez estar aqui com vocês. É sempre um prazer, ainda mais de falar de um tema que sempre é de tanta dúvida para os pacientes. Inclusive, até fiz uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e muitos me pediram, foi o tema mais pedido e solicitado foi melasma. Então melasma são aquelas manchinhas que acometem no rosto de cor pigmentada, amarronzada, tem um desenho geográfico, mas pode também ter um acometimento extrafacial que é em qualquer região exposta ao sol. Então a gente pode ter também no pescoço, aqui em ombros. E quais são os fatores desencadeadores para ter o melasma, doutora? O melasma hoje, na verdade, é considerado uma doença inflamatória e, na verdade, sistêmico. A gente tem vários fatores que podem desencadear ou agravar esse melasma. Então a gente é conhecidamente uma doença que está ligada com a exposição solar. Então a gente sabe que os efeitos do sol são cumulativos. O sol que você pegou na sua idade, lá em adolescência, você vai pagar conta desse sol. Eu sempre costumo dizer isso aos pacientes. Mas a gente tem outros fatores também relacionados, fatores hormonais. Então pacientes que usam anticoncepcional, DIU, pacientes que fazem a terapia de reposição hormonal após a menopausa, algumas doenças endocrinológicas, como é o caso de doenças da tireoide, também está relacionado. Algumas drogas que os pacientes façam uso contínuo. E também a questão genética. Então a gente sabe que pacientes que têm um histórico familiar positivo para melasma, então isso pode sim gerar nesse paciente o desencadeamento do melasma. E a partir de qual idade, doutora, a pessoa já pode ter esse sintoma do melasma? Então assim, é mais comum que esse melasma apareça nos pacientes em torno dos 20 aos 30 anos. A gente pode ter, claro, um acometimento um pouco mais tardio, um pouco mais precoce, mas em geral é essa idade que ele costuma aparecer e o paciente vem com a queixa em consultório. E a gravidez também é um dos fatores predominantes? Sim, inclusive eu tenho diversos pacientes que abriram quadro de melasma durante a gestação, justamente por essa questão hormonal. Durante a gravidez a gente sabe que tem uma alteração, uma cascata de hormônios que fazem essa alteração e a pele é extremamente receptiva ao efeito dos hormônios, tanto do estrógeno quanto da progesterona. E isso faz a ativação da cascata melanogênica e estimula a produção da melanina. E quais são as áreas do rosto que é mais predominante o melasma? A gente tem um acometimento, a maior parte dos casos, na verdade, a gente tem um acometimento que a gente chama centrofacial. Então, vamos pegar a fronte, que é a testa, a região do nariz, a região supralabial e a gente pode ter também um acometimento do rosto, mas se limitando aqui às bochechas, que a gente fala melasma malar, ou mandibular. E como eu relatei, a gente também pode ter o melasma extrafacial, mas é porque ele é muito mais incomum. Lembrando só que o melasma é muito mais frequente nas mulheres, né? Tem um estudo que foi publicado em pacientes brasileiros, cerca de 400 pacientes, e eles viram que a correlação era de 39 mulheres para um homem. Mas ainda assim, a gente pode ter melasma nos homens também. E quais são os tratamentos para o melasma? Na verdade, o melasma, cada ano, vem se estudando mais e mais. A gente descobre novos ativos, porque a gente estuda mais sobre a base fisiopatológica do melasma e descobre novas áreas, uma nova cascata que a gente pode, na verdade, usar como potencial tratamento. Então, hoje a gente evoluiu muito em questão de tecnologias, laser, microagulhamento, ativos também clareadores. Há dois anos, no congresso do Incas Paris, que é um congresso de estética muito famoso internacionalmente, falou-se muito da cisteamina, que é um despigmentante, que a gente vem usando também com bons resultados. A gente tem outras opções também, tiamidolfo, um novo despigmentante lançado com bons resultados. E tecnologias. Eu sempre digo aos pacientes que os cremes, os creminhos que a gente usa em casa, eles não têm o poder de transformação de um tratamento médico em consultório. Então, que tratamentos médicos seriam esses? Seria um laser, mas aqui a gente tem que falar de um tratamento com cuidado, porque a gente sabe que tudo que esquenta no melasma, a gente pode piorar esse melasma e fazer o efeito rebote. O laser aqui que eu falo é o laser key switch, que é um laser que faz um pulso muito curto, muito rápido, então não dá tempo de esquentar a pele. E a intenção é só explodir o pigmento, que é a melanina. Mas a gente pode também fazer um tratamento com excelentes resultados, que eu gosto bastante do microagulhamento robótico. A gente pode associar isso com pilha inseriados, a gente vai associar isso com clareadores despigmentantes, o paciente vai ter que manter essa rotina da continuidade em casa usando. E claro, aqui tratamento primário, básico e o mais importante é o filtro solar. Lembrando só que o filtro solar no melasma, ele tem que ser com cor. Muitos pacientes me perguntam, faz diferença, doutora, com cor? E faz, porque aqui a gente tem que ter uma proteção também da barreira física, porque essa luz visível, ela também piora o melasma. Então a luz do celular, a luz do computador, da janela de casa. Tem vários pacientes que falam que não usam o filtro porque não saem, não se expõem ao sol. Então não é bem por aí. Tem que ter uma proteção de amplo espectro, uma proteção que seja reaplicada ao longo do dia, preferencialmente com cor. E hoje também se fala muito do tratamento oral do melasma. Então a gente tem opções de antioxidantes, que eles ajudam também a regular esse efeito das espécies reativas de oxigênio no nosso corpo. Então são os antioxidantes que a gente usa como polipódium leucotomos, vão auxiliar aí no cuidado com melasma. E também a gente tem a opção do ácido tranexão coral, que é uma medicação que tem, claro, suas indicações, tem que avaliar cada paciente. Mas é claro, lembrando que o melasma é uma doença que não tem cura, mas tem controle. Nosso objetivo aqui é manter o paciente o máximo possível com a pele clara, uma pele bonita, uma pele cuidada. 100%. 100%. Difícil às vezes esse 100%, mas é o que eu falo para os pacientes. O melasma não é só mancha, é a qualidade da pele, que ela está alterada. Então a gente tem que cuidar dessa pele, tem que trabalhar essa pele, rejuvenescer essa pele, porque a gente sabe, os estudos mostram, que a alteração também da característica da pele, ela está agredida pelo sol. Então a pele que tem potencial de ser uma pele mais envelhecida também. Mildora, quanto tempo dura esse tipo de tratamento para o melasma, para a gente ter uma pele que seja mais eficaz, que seja mais bonita, mais viçosa? Eu não estimo normalmente no prazo para o paciente, porque algumas peles vão responder de forma mais rápida, outras tem um melasma que é um pouco mais resistente, então é um melasma mais profundo, e é um melasma um pouco mais difícil de se tratar. Mas o que eu falo para o paciente é que esse cuidado vai ser sempre, ele é contínuo, é igual diabetes. Se é diabetes, a gente não cura, mas a gente faz o controle e cuida para a vida inteira. O melasma também, até porque o calor de um carro, o calor de uma cozinha pode desencadear ou piorar ou agravar esse melasma. Então é uma coisa que você vai estar em constante tratamento. E a programação dos tratamentos eu faço de acordo com o tempo do paciente também. A disponibilidade de vir a um consultório, fazer um tratamento, alguns são de 15 em 15 dias, outros são mensais. Então eu olho muito a vida do paciente, o estilo de vida desse paciente para adaptar. Cada pele é uma pele, porque a gente direciona o tratamento para cada tipo de pele, então não adianta, não vai ser uma fórmula, uma receita de bolo, não vai ser um clareador que é único e para todos os pacientes. Doutora, você falou sobre o protetor solar que tem que ser usado mais com cor, mas tem que ser algum protetor solar diferente do que as demais pessoas usam? Então, e até perguntam, né? Ah, mas eu não gosto de cor, como que eu faço? É porque assim, aí já seria até um outro tema porque protetor solar dá uma aula, mas só resumindo aqui para vocês, o protetor que é sem cor, para ele ser efetivo contra a luz visível, ele tem que ter um filtro minerais, que seria um dióxido de titânio ou óxido de zinco, mas aí ele faz aquela proteção que fica esbranquiçada, então alguns pacientes não gostam. Porém, quem tem melasma prefira esse tipo de filtro, e eu falo, às vezes o paciente chega na farmácia, não sabe qual que é físico, qual que não é, então opte o com cor, e caso prefira o sem cor, lembrar que tem que ter essa questão. Obrigada, doutora. Obrigada a todos, até a próxima. O Armazém do Esporte é um modelo de negócio feito para você ganhar dinheiro, mas sem nenhuma complicação. Por isso, vamos falar de tudo o que você precisa saber para se tornar um franqueado e começar a ganhar dinheiro agora mesmo. Como funciona? É simples. Para entrar para o time Armazém do Esporte, você paga uma única taxa de adesão de R$ 499,90, garante seu acesso ao nosso portal, onde irá realizar o seu pedido no valor mínimo de R$ 500,00 em produtos, com o auxílio de nosso serviço de atendimento aos parceiros. Precisa ter loja física? Não. Nesse modelo de negócio, você pode trabalhar na sua casa, onde e quando quiser. Tem taxa mensal? Não. Você só paga uma pequena taxa de R$ 500,00 de renovação do negócio a cada 12 meses. Não cobramos nenhuma taxa mensal e não existe multas contratuais. Tem pedido mínimo? Sim, nosso pedido mínimo é de R$ 500,00. Como eu vendo os meus produtos? Você pode vender em suas redes sociais de relacionamento, marketplace, lojas virtuais ou estabelecimentos comerciais. Sou obrigada a comprar todo mês? Não. Você pode comprar de acordo com a sua necessidade e quando desejar. Preciso ter empresa? Não. Mas precisa ser pelo menos um microempreendedor individual, MEI, onde orientaremos como realizar o seu cadastro e ter acesso ao seu CNPJ. Terei acesso a quantos produtos? São mais de 100 mil produtos incríveis. Em quanto tempo recebo os produtos? O prazo de entrega é de apenas 10 dias úteis. Você recebe os produtos na sua casa. Tem frete? Sim, mas ele é baixo. Temos parcerias com várias transportadoras. Os produtos são caros? Essa é a melhor parte. A maioria dos produtos tem preço que varia entre R$ 10,00 e R$ 49,00. Qual a minha margem de lucro? Você terá acesso a produtos de baixo custo que podem te trazer retorno entre 100% e 250%. Viu como não tem complicação? Faça parte também você do time Armazém do Esporte e seja também um craque no presente. A tecnologia dos aparelhos ortodônticos invisíveis estão revolucionando o mercado da ortodontia. Bom, hoje a minha convidada é a cirurgia dentista, a doutora Milene Pinhatari. Nós vamos falar sobre Invisalign. Doutora, o que é o Invisalign tão conhecido e tão falado ultimamente no mercado inteiro ortodôntico? O Invisalign é um tratamento ortodôntico que é feito com alinhadores que são praticamente invisíveis, transparentes, que fazem toda a movimentação dentária. E como que funciona esse tratamento, doutora? O tratamento com Invisalign, o primeiro passo é feito um escaneamento das arcadas, né? Então a gente faz um escaneamento introral. E a partir da imagem em 3D desse escaneamento, é feito todo um planejamento num programa que chama Clean Check da Invisalign. Então a gente faz todo o planejamento da movimentação dentária. Lá a gente consegue ver o posicionamento de cada dente, das arcadas entre si. Então é muito bacana. Feito esse planejamento virtual, né? Bem tecnológico, a gente mostra para o paciente como ficará o resultado final, todo o tratamento, quantos alinhadores são necessários. E aí é feita a aprovação do caso. Então diferente do aparelho convencional ortodôntico, aqui você já mostra para o paciente como que vai ser o resultado final, ele já tem a dimensão de como que vai ficar. Isso, ele já consegue ver na tela, né? O inicial e o final do tratamento dele. E por conta disso acaba sendo bem previsível. E após feita a aprovação desse planejamento virtual, chega para a gente, é fabricado, né? Através de uma impressão 3D, os alinhadores. Vem para a gente dessa forma, os alinhadores, em uma sequência, dependendo de cada tratamento. E a partir daí, inicia o tratamento. Todos os tipos de pessoas podem fazer esse tratamento do Invisalign ou tem alguma restrição, doutora? É interessante que seja feita uma avaliação prévia, né? Para a gente poder avaliar o caso, mas a grande maioria das pessoas podem ser tratadas com Invisalign. Eu acho que um dos grandes diferenciais do tratamento do Invisalign é que não tem aquele convencional do Brecht, né? Que acho que depois de uma fase adulta, o paciente não quer ficar com aquele sorriso metálico. Ele pode ser retirado e é muito mais, um benefício muito maior para o paciente. Sim, ele é bem confortável, estético, né? Então a gente tira para comer, tira para escovar, higienização é mais fácil. E além do tratamento, acaba sendo mais rápido do que o convencional. Quanto tempo em média dura um tratamento, doutora? Isso varia muito a cada caso, né? De cada caso. Mas a gente tem tratamentos mais simples que em seis meses a gente consegue resolver. Quais são os maiores benefícios desse tratamento comparado com o convencional? Comparado ao convencional, o tratamento, como eu disse, é bem mais previsível. A gente tem a questão do tempo, que acaba sendo reduzido, e toda a facilidade, comodidade, de remoção do aparelho, estética para o paciente, porque ele é intercedor. Comodível. Então tem muitas vantagens. O aparelho convencional, a gente sempre fala, uma vez por mês o paciente tem que ir ao consultório do ortodontista. Aqui no Invisalign, a cada quanto tempo ele tem que voltar ao seu consultório? Na Invisalign, a gente pode estender um pouquinho esse tempo de consulta, né? Depende de cada caso. Se é um caso mais complexo, a gente acompanha mais de perto. Mas tem casos mais simples, o paciente pode ir a cada dois meses no consultório, a cada três meses. Então é entregue uma quantidade de alinhador e ele vai fazendo essa troca do alinhador a cada dez dias. E a gente vai acompanhando no consultório. Esse tempo de consulta vai variar de acordo com a complexidade do caso. E como que é o dia a dia do paciente com esses alinhadores? A gente brinca que é vida normal, né? Vida normal. Porque ele consegue comer o que quiser, sem restrição, né? Pipoca, amendoim, então é muito bacana. É bem tranquilo. E a higienização? Higienização normal. Remove, consegue passar fio dental normal, escovar normalmente. Então a gente percebe uma saúde da gengiva muito maior em relação ao paciente que tem um aparelho fixo. Obrigada, doutora. Obrigada. Bom, ao meu lado, o neurocirurgião, o doutor Ricardo Caramante. E nós vamos falar um pouquinho sobre o tumor da hipófise. Doutor, fala um pouquinho pra gente, pra gente começar esse bate-papo. O que é a hipófise? A hipófise, Bárbara, é uma glândula que fica na base do crânio. E ela é responsável pela produção hormonal. São vários hormônios que ela produz. Entre eles, o hormônio da lactação, ou seja, aquele que faz a paciente sair leite. Os hormônios sexuais, coordena a tireoide, hormônio do crescimento, que faz crescer a orelha, nariz e tudo mais. E o hormônio do que chama cortisol, que ele ajuda no ciclo ritmo circadiano e também ajuda na produção de corticoide no nosso corpo. E quais são os tipos de tumor da hipófise, doutor? Nós temos dois tipos em geral. Nós temos os adenomas produtores de hormônio e não produtores. Os produtores vão dar aqueles sintomas mais relacionados ao hormônio que ele produz. O mais comum é o prolactinoma. E o prolactinoma é o que produz leite. E os não produtores, que vão dar sintomas por compressão das estruturas adjacentes. O que a gente tem ali do lado? A gente tem principalmente o nervo óptico. Então, naqueles que comprimem as estruturas adjacentes, o principal sintoma é a perda visual. Perda visual dos campos laterais da visão. Muitas vezes o paciente não percebe que ele está perdendo a visão, mas ele está. E é por isso que é importante, quando você tem qualquer tipo de perda visual, procurar o oftalmologista. E muitas vezes o oftalmologista me encaminha esse paciente. E qual que é o exame necessário para o paciente fazer para detectar isso, doutor? O principal exame é a ressonância. Em geral, o pessoal faz a ressonância de encéfalo normal. E depois eu peço uma mais específica da região da hipófise, que chama ressonância de cela. Essa é a que vai me dar todas as características do tumor. E ela também serve para o planejamento do tratamento depois. E quais são os sintomas que o paciente sente, que ele sabe que ele tem que procurar o neurocirurgião? Então, a perda visual é importante. Acaba indo no oftalmologista, depois o oftalmologista encaminha. E alterações hormonais. Por exemplo, a saída de leite do peito, que se remete a prolactina. Alterações de tireoide que não melhoram, de hormônios de tireoide. Crescimento de nariz e orelhas, partes moles do corpo que podem remeter ao GH. E outros hormônios, os hormônios sexuais, por exemplo, também. Em geral, também vai procurar um endócrino. O endócrino vai estar detectando e encaminhando para a gente. Então, primeiro eles vão em outros especialistas, quando tem alguma anormalidade, para depois ser encaminhado para o neurocirurgião. A maioria das vezes, ele vem de outros especialistas para a gente. E aí, o outro especialista avalia, pede os exames primários. E a gente acaba pedindo os exames, depois, específicos para a região da hipófise. Doutor, depois de detectado já o tumor da hipófise, quais são os tratamentos? Tem dois tipos de tratamento. O tratamento clínico, a depender do hormônio que o tumor produz. Por exemplo, o prolactinoma, que é o mais comum. Ele vai poder ser tratado com remédio, inicialmente. E só a refratariedade ao tratamento com remédio é que vai dar a viabilidade da cirurgia. Existem outros tumores que produzem outros hormônios, por exemplo, produtores de GH, produtores de cortisol, que eles têm uma indicação cirúrgica um pouco mais agressiva. E aqueles que não produzem hormônios, se eles estão comprimindo estruturas adjacentes, aí a indicação é cirúrgica mesmo. E como que é essa cirurgia, doutor? Então, a gente tem dois tipos de cirurgia. Atualmente, a mais utilizada é a vi endoscópica, aquela cirurgia que a gente opera pelo nariz e que não deixa cicatriz no paciente. Menos invasiva. Menos invasiva. Essa cirurgia é a que a gente está desenvolvendo ao longo dos últimos anos. E existe a via aberta, que é aquela que você faz uma craniotomia e você afasta o cérebro e chega na glândula. Esse é para indicações mais específicas, para tumores muito grandes, tumores que crescem muito para a parte superior do encéfalo e tudo mais. Mas hoje, a mais utilizada, praticamente 90%, 95% das cirurgias são endoscópicas, pelo nariz. E para o paciente também é uma grande valia isso? Sim, para o paciente é excelente, porque tem uma recuperação mais rápida, não tem um defeito estético e ele não tem grandes sangramentos e tudo mais. E o pós-operatório para o paciente também é bem melhor, né, doutor? No pós-operatório é muito melhor, ele pode ir para casa um pouco mais cedo, vai corrigir as alterações hormonais, o endocrinologista, a equipe multidisciplinar, vai acompanhar junto com o neurocirurgião, mas é bem mais cômodo para ele. Sim. E o mais importante é que é minimamente invasivo esse tipo de cirurgia. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Se você busca empreender, mas não sabe por onde começar, assista esse vídeo e conheça a nanofranquia Armazém dos Presentes. Olá, eu sou Bárbara Caran e eu vim te apresentar um modelo de negócio simples, promissor e muito lucrativo. O Armazém dos Presentes é uma nanofranquia voltada para você que quer trabalhar sem sair de casa, com produtos que proporcionam altas porcentagens de lucratividade e com uma variedade de opções que te fazem vender bem o ano todo. Nosso catálogo conta com mais de 50 mil índices. São presentes criativos, de qualidade e com opções a partir de R$ 10,00. Você sabia que o pilar mais importante para que seu negócio dê certo é a taxa de lucratividade? Por isso, nossos produtos são de baixo custo para o revendedor e de alta lucratividade. Quer ver você mesmo? Para representar o Armazém dos Presentes, você não precisa ter loja física, não precisa pagar taxas mensais e nem porcentagem alguma. A partir de um pedido mínimo, você recebe os produtos na sua casa em até 10 dias úteis e já pode revender onde e como quiser. Seja presente nos melhores canais de marketplace, lojas virtuais, redes sociais, revendendo produtos de qualidade e de alta procura. O Armazém dos Presentes é um modelo de negócio feito para você, que precisa de retorno rápido e com baixo investimento. Entre em contato com a gente e comece a empreender hoje mesmo. É fácil, é seguro e é feito para você. Se o seu desejo é reduzir a flacidez e a gordura localizada, você precisa conhecer o Ultraformer. Aqui na Clínica Ateliê da Imagem já chegou e quem vai falar melhor para a gente é a dermatologista doutora Alessandra Cesar. Doutora, o que é o Ultraformer? Bom, o Ultraformer é um equipamento de última geração e a primeira palavra em termos de flacidez, tanto facial quanto corporal. Então, como que o Ultraformer age? Ele atinge diversas camadas da pele e pode chegar até músculo. Então, por isso a importância do Ultraformer em termos da flacidez. O equipamento, além do lifting facial que ele promove, ele também faz uma ancoragem muscular. Então, ele causa uma retração na pele muito importante e estimula muito a síntese de colágeno. E para quem que ele é indicado, doutora? Ele é indicado para pacientes com a pele flácida em geral, tanto facial quanto corporal, então papadinha, melhorar o contorno mandibular, definir melhor o suco, né? Para dar um efeito lifting facial. Não aqueles casos de flacidez excessiva, que precisa de uma cirurgia plástica, mas uma flacidez leve até moderada, nós conseguimos ótimos resultados com o uso do Ultraformer. É um tratamento não cirúrgico que consegue ter essa qualidade para o paciente. Exatamente. É um lifting facial e corporal não cirúrgico. E quantas sessões que o paciente já consegue ver uma melhora já na pele dele, tanto do rosto como do corpo? Então, depende assim do grau de flacidez que o paciente apresenta. Por exemplo, uma flacidez leve moderada, já na primeira sessão, ele consegue ver resultado. Agora, se a flacidez começa a ser um pouco mais intensa, ele precisa ir de uma segunda sessão e até uma associação com os bioestimuladores para fazer um banco de colágeno ainda maior. E quais seriam os maiores benefícios que esse tratamento, ele chegou, e que é mais revolucionador que os outros que tinham antigamente, doutora? É, ele pega rugas finas, né? O rejuvenescimento global da face, um lifting facial não cirúrgico. Então, por ele ser um pouco mais profundo que os outros, chegando até músculo, esse é o diferencial dele. Então, os outros equipamentos não chegavam até a face muscular. Ele não, ele promove uma retração mais importante, tanto a nível de pele como a nível de músculo, estimulando todo o colágeno por ação térmica. E ele tem alguma contraindicação? Alguma pessoa não pode fazer esse tratamento? As gestantes, nós não os realizamos, né? Uma paciente que tem uma infecção ativa no local da aplicação, ou um câncer em atividade, aí essas seriam as contraindicações. A gente está falando de tratamentos estéticos também. A acne é uma coisa que incomoda muita gente. O microagulhamento robótico chegou também para revolucionar isso, né, doutora? Exatamente. Principalmente pelas cicatrizes de acne. O microagulhamento é muito importante, o robótico principalmente. E a ação diferencial dele é que, através de uma tecnologia muito avançada, ele chega até nível térmico, estimulando também por ação térmica toda a síntese de colágeno. E quantas sessões também ele é necessário? A gente sabe que na adolescência acontece muitos casos de acne, são acnes profundas, mas quantas sessões são necessárias depois na fase adulta para eliminar totalmente da pele? É, geralmente nós indicamos aí do microagulhamento robótico, em torno de três sessões, com intervalo mensal, para que melhore muito a aparência aí das cicatrizes. E quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter depois de ela ter feito a primeira sessão? É, evitar sol, hidratar, passar filtro solar, isso é imprescindível nos tratamentos dermatológicos. E a pele, ela fica mais seca? Como que fica esse aspecto da pele, doutora? Ele fica um ligeiro avermelhado, né, tem um certo edema também, que é o inchaço. Então, vermelhidão, inchaço, principalmente aí nos dois primeiros dias, mas ele é muito mais tranquilo do que o pós-laser de CO2, por exemplo, comparavelmente. E as pessoas sempre se perguntam, depois que eu fiz esse tipo de tratamento, posso voltar a ter acne novamente ou não? Sim, sim. Se tiver uma tendência hormonal genética de ter as espinhas ativas, onde você tratou aquela pele com porco, cicatriz, você pode voltar a ter espinha e depois ter que tratar de novo, infelizmente. Obrigada, doutora. Imagina! Hoje a minha convidada é a hematologista, a doutora Luana Antunes. Doutora, pra começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente o que que é o trabalho desenvolvido pelo hematologista? Bom, boa tarde, Bárbara. Prazer estar aqui. Bom, o médico hematologista, ele basicamente trata as doenças do sangue e da medova óssea, né? Que aí tem um leque de doenças que entram nesse grupo, desde doenças oncológicas até leucemias, linfomas, distúrbios de coagulação, por exemplo, pessoas que têm trombose ou abortos sem motivo, também pode ser uma doença hematológica, problemas com sangramento excessivo, os hematomas exuberantes, né? E alterações em hemograma, no geral, né? Anemias, alterações de leucostos, plaquetas, tudo isso pode ser, sim, alguma doença hematológica. E quando que o paciente deve procurar um hematologista? Quando deve ser um sinal que tem alguma coisa de errado? Bom, na maioria dos casos, os pacientes vêm até a gente encaminhados por outros colegas. O paciente faz acompanhamento por outra coisa, hipertensão, diabetes, enfim, N outras doenças e acaba se pedindo hemogramas nesse meio tempo, ou fazendo outra ação de abdômen que vem um baço um pouquinho grande, então eles acabam vindo, a maioria das vezes, encaminhados. Mas, claro, tem sintomas que a gente orienta também procurar, né? Essa questão de sangramentos excessivos, abortos, tromboses, febre, senta doente, né? Pode ser sintoma de alguma neoplasia, perda de peso exuberante, muito cansaço, muito desânimo, muita fadiga, pode ser sinal de anemia também. Vamos falar um pouquinho das principais doenças que o hematologista, ele cuida. Nossa, tem bastante. Tem bastante. Acho que campeão, assim, de consultório são as anemias, que aí entra um leque de possibilidades como causa de anemia, pode ser desde uma deficiência de uma vitamina como ferro, B12, pode ser hereditária como as talassemias, que é muito comum em descendentes europeus, italianos, pode ser indício de algo mais sério também, algum câncer, algum linfoma, alguma leucemia, tem, assim, um leque mesmo de doenças, de possibilidades para que pode causar uma anemia. As tromboses também, as pessoas procuram sempre o hematologista? Procuram bastante. Procuram bastante o hematologista, principalmente se já tiver história na família, né, eles ficam preocupados com a tal trombofilia, que tanto tem se falado. Sim. Eu recebo muita mulher que tenta engravidar, não consegue, aí o ginecologista interroga essa questão da trombofilia, então elas vêm para investigar se é isso mesmo que está acontecendo, que pode ser uma causa de abortos frequentes. E a leucemia, que é uma doença oncológica tão falada, né, tão abordada nos últimos anos? Bom, a leucemia, na verdade, são as leucemias, né, tem um grupo de leucemias, tem as leucemias agudas e as crônicas, que também tem várias, né, entre esses dois grupos. As leucemias agudas, que são as mais temidas aí por todo mundo, quando você fala o nome, o paciente assusta, né, é um câncer, né, no caso aí da medula óssea, que prejudica a produção das células normais do sangue, então leva a uma série de consequências aí, infelizmente, às vezes até óbito. Mas não tem, assim, um porquê que uma pessoa tem ou não tem. Eu escuto muito em consultório, Ai, doutora, minha anemia pode virar leucemia? Assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não necessariamente. Não, anemia pode ser um sintoma da leucemia, mas não necessariamente não tem dessa de, ai, vai virar uma leucemia, né? Uma vez por ano o paciente, ele tem que visitar um hematologista para fazer esse check-up, doutora? Olha, se possível, é sempre válido, né, fazer um hemograma periódico, né, pelo menos uma vez por ano, para ver como é que está. Principalmente mulheres também que menstruam bastante, é muito comum deficiência de ferro, gerando um cansaço, uma fraqueza, às vezes até dor nas pernas, e leva a uma anemia, que aí piora um pouco ainda mais esse quadro de indisposição. E qualquer anormalidade, procurar um especialista? A normalidade do hemograma, procura um hematologista, com certeza. Obrigada, doutora. Imagina. Legenda Adriana Zanotto